Agora eu resolvi comprar essa briga, trazer todo mundo que não tá conseguindo ter resultado pra minha base, pra minha base de alunos e criar essas pessoas do zero. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas, nesse grupo de afiliados que não tá conseguindo ter resultado e tem 51, clica aqui em Saiba Mais, adquire na próxima página ali um treinamento que custa menos de 50 reais de graça, um presente pra você. E nele você vai pegar um conglomerado de estratégias que vão te ajudar a fazer vendas em tempo recorde nesse mercado. Como você ficou fazendo tráfego pago pra negócios locais? Nessa época que eu fiz essa transição, que foi por volta ali de setembro, aconteceram algumas coisas que me levaram a chegar no tráfego pago, a me desenvolver no digital. E uma delas, eu tinha feito uma sequência de treinamentos de coaching na época e eu tava querendo ajudar a utilizar aquilo pra aplicar na vida de outras pessoas. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, as pessoas que eu tô ajudando tão ficando bem, mas eu só tô me ferrando. E aí eu parei e aí eu falei assim, agora eu vou pegar essas coisas e vou começar a aplicar pra minha vida, né? Definição de meta, estruturação, planejamento, análise SWOT. Falei, pô, tudo isso daqui que eu tô ajudando as outras pessoas, foi legal essa ajuda que eu dei pra elas, mas agora eu tô precisando de ajuda, porque senão daqui a pouco eu não tô ajudando ninguém. Apliquei tudo aquilo pra mim. E aí que eu comecei a definir minhas metas, fazer os meus planos, tudo que eu tinha que fazer. E nesse período eu tava lendo muito, muito livro. E eu li um livro do Jacob Petri. E uma ideia que tava rondando muito na minha cabeça conectou com uma frase do livro dele, que era a ideia na minha cabeça de que eu falei assim, cara, hoje eu precisava na época ganhar uma média de uns 3.500 reais pra assumir com as minhas responsabilidades. Pagar meu aluguel, compra todo mês, o que eu tinha que pagar de conta e ainda pagar o que eu tinha pendente de cartão, essas coisas. Eu falei assim, só que cara, 3.500 reais naquela época, pra realidade que eu conhecia, eu falei, normalmente é uma pessoa que tem uns 3, 4, 5 anos de experiência em alguma área. Não é uma coisa tão fácil de você conseguir no mercado um CLT que você ganha 3.500 reais por mês. Eu me baseava muito pela advocacia, né? Eu cheguei a advogar durante um período, um dia de um ano, depois saí porque vi que aquilo não era pra mim. E eu falei assim, falei, cara, um advogado pra ganhar isso daqui vai ter que ter uma experiência, ficar no escritório. Eu falei assim, cara, eu preciso de 5 anos, eu preciso resolver 5 anos da minha vida nos próximos 3, 4 meses. Eu falei, eu tô ferrado. E aí eu li uma frase do Jacob Petri nesse período que eu tava lendo esses livros que ele dizia assim, 6 meses de foco é igual a 5 anos de progresso. Tá até na sua, na primeira aula da mentoria. Tá até na primeira aula da minha mentoria. E aí eu li essa frase. E quando eu li essa frase eu falei, puta, é isso daqui. Tem uma única coisa que eu preciso, foco. E aí quando eu foquei, toda a minha jornada no digital dos acontecimentos que eu tive no digital, ela se deu em 6 meses. Então eu fiquei 100% no tráfego pago por 6 meses. Atuei depois, ainda continue atuando, mas 100% eu fiquei por 6 meses, que foi de outubro de 2020 e... 2019, setembro, outubro de 2019, até abril de 2021. No meio do caminho, em fevereiro, janeiro pra fevereiro, eu comecei o ano, tinha perdido alguns clientinhos de negócio local, tava tentando buscar outros pra poder completar ali o espaço, né? Porque como a renda era bem apertada, então se eu não conseguisse outros clientes, eu não ia conseguir bater a meta ali do mês. E como eu tinha um compromisso muito grande com o resultado desses clientes também, eu não era aquele cara destemido de tipo assim, não, vou lá, vou sair fechando cliente a qualquer custo. Se eu não conseguia gerar resultado pro cliente, eu não conseguia ir atrás de outras pessoas. Pra mim, gerar o resultado era o mais importante. E aí foi que em fevereiro eu falei assim, cara, como que eu posso fazer alguma coisa pra ter resultado e acelerar nisso, mas ter um ganho que eu realmente vou falar que vai mudar a minha vida. Porque eu falei, no tráfego pago eu não tô visualizando como eu vou fazer isso. Não quer dizer que não dava pra fazer, mas eu falei, eu não tô visualizando como eu vou fazer isso. E aí que eu falei, chegou na hora de eu mergulhar nesse negócio de lançamento. Eu não acho que eu sou capaz, foi o que eu disse pra mim na época. Porém, pelo menos tentar eu preciso. Porque eu não quero ter que olhar pros meus filhos daqui a alguns anos e falar que eu não consegui tal coisa porque eu nem sequer não tentei. A gente não tem filhos ainda, mas eu já pensava aquilo. Eu falei, pô, o dia que eu ter filhos, que história que eu vou querer contar pra eles? E aí naquele momento, naquele momento em fevereiro, eu decidi comprar o treinamento do Érico Rocha, de lançamento, a fórmula de lançamento. E aí eu falei, vou dar esse passo. E eu não tinha grana pra comprar a fórmula de lançamento porque minhas contas estavam tudo ali no mês certinho. O que eu ganhava, pagava. E tipo, naquela época pra mim, comprar a fórmula de lançamento era comprometer 30% do meu orçamento. 20, 30% do que eu ganhava. Porque a fórmula de lançamento até hoje é um high ticket, mas já foi muito mais do que hoje. Comprei quando era... Paguei quase 8. É. Quase 8. Gente, era muita coisa. Era tipo, pra mim era... Isso em qual ano, desculpa? 2020. Começo de 2020. Só que aí eu falei com a Gabi, minha esposa, e aí eu falei assim, eu falei, olha, eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas, na pior das hipóteses, eu prefiro ficar no negativo, mas tentar fazer isso do que eu nem sequer tentar fazer isso daqui. Porque eu nunca vou saber o que tem do outro lado se eu não tentar fazer isso. E aí, naquele momento, eu decidi mergulhar no mercado de lançamento. E aí, comprei o curso e comecei a fazer. E daí, eu matei o curso em 10 dias. Imergi totalmente, assisti de cabo a rabo, porque eu falei, cara, já comprometi, eu preciso aprender a fazer esse negócio, senão eu tô ferrado. Aí, fiz por 10 dias. Aí, depois de 10 dias, eu entrei num burnout, porque eu não aguentei a pressão. Aí, eu fiquei 20 dias nesse burnout. Era tipo, eu tinha dificuldade pra dormir e dificuldade pra acordar. Eu não tinha vontade de dormir e acordava sem vontade de acordar. Tipo, um estágio terrível, terrível. Muito, muito, muito mal. Tipo, muito, muito mal. E eu fiquei 20 dias nesse estágio, mas ainda estudando ali o fórmula, entregando os negócios pro cliente, assumindo os compromissos. Aí, depois de 20 dias, eu saí. Aí, eu falei, ok. Agora, eu vou fazer um lançamento. E aí, veio a pandemia. Aí, eu falei, nossa, estão querendo me jogar pro burnout de novo, né? Só que aí, eu já tinha fechado uma cliente que o nicho dela, a ideia dela já era vender online e a pandemia não ia interferir naquilo. E aí, na verdade, meses depois, a gente veio até descobrir que a pandemia beneficiou, né? O mercado digital. Mas aí, eu fiz o lançamento dessa especialista. Aí, foi meus primeiros 600 reais investidos num lançamento e voltou 6 mil. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu vou saber fazer esse negócio. E aí, foi o primeiro lançamento que eu fiz. Aí, na época, conheci um amigo que também tava fazendo fórmula de lançamento, mas ele não tava tão... Como ele tinha um outro negócio, ele não tava tão engajado a estudar o fórmula naquele momento. Ele queria alguma pessoa que já tivesse aplicado, já tivesse estudado. E ele me chamou pra um projeto dele. E ele falou, cara, quer fazer o projeto comigo? Eu falei, eu acho que tem muito potencial. Já é um produto que eu já vendi, vendia no perpétuo. Acho que, pum, o lançamento vai dar bom. Falei, vambora. Aí, acerto. Eu falei, não. Isso daí a gente vê depois. Eu só quero fazer o lançamento com você. Porque eu precisava do meu seis em sete, na época, que era o título, né? Em mercado de lançamento, na época, seis em sete era... Era o que virava o game. Tipo, a pessoa que conseguia fazer um... Tava super bem na fita. E aí, eu fiz esse lançamento com ele em abril. Toquei todo o lançamento. Fiz todos os e-mails, fiz toda a gestão de tráfego, fiz as peças de design, editei os vídeos, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí, a gente investiu 10 mil e voltou 306 mil reais. Uau. E aí, eu falei, cara, agora eu sei fazer esse negócio mesmo. Olha só, né? Ele tinha o primeiro momento e ele falou, eu acho que não sou capaz, mas vou tentar. Não, eu tinha certeza que eu não era capaz. Você tinha certeza? Eu tinha certeza. Eu falei, isso não é pra mim. Entre o tempo que eu conheci lançamento e que eu decidi fazer, eu só fiz no momento que eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho nenhuma chance de mudar a minha vida. Mas não porque foi uma escolha que, nossa, não, eu fui lá, tive coragem. Não, puta de um covarde. Mas mesmo assim, eu falei, agora eu tenho que fazer, eu não tenho mais escolha. E aí, em abril, que foi ali dois meses depois que eu tinha comprado o treinamento e aprendido, em abril, eu faço o lançamento e 306 mil. No dia, se eu não me engano, em um dia foram mais de 200 mil reais. Foi seis, múltiplos seis dígitos em um dia. Falei, cara, eu nunca vi tanto dinheiro vindo assim. Falei, cara, é muita grana, muita grana. É, deve ser uma sensação realmente muito especial, né? Ainda mais que você fica ali um tempão construindo até que chega aquele momento, você abre o carrinho e vê todo aquele resultado. Então, é o trabalho sendo recompensado. E não era nem tanto dinheiro, mas pra mim, a maior dor quando eu fiz a transição, né, pro digital, era o sentimento de incapacidade. E naquele momento, quando eu fiz aqueles 200 mil em um dia, eu falei, cara, eu sou muito bom nisso, eu sou capaz. E pra qualquer coisa que eu me propuser na minha vida a fazer, eu vou ser capaz de fazê-la. Como é mesmo a frase que você falou no início? É, que eu me recordo que foi a frase que eu fixei na minha cabeça, pode ser que ela é um pouco diferente. Seis meses de foco é igual a cinco anos de progresso. E qual era o livro? Foi um livro aleatório, eu lia a frase, eu tava lendo livros dele e aí eu lia a frase aleatoriamente. Entendi. Entendi.